A luta pela criação de um conselho que vem nesse processo, que é retomada nesse processo com mais ênfase, a um primeiro momento quiseram que eu assinasse o projeto do CAL. E eu disse, não dá, isso tem que ser por origem executiva. Então, foi sancionado no final de 2010, já são dois anos, no final de 2010, 2011, um ano e pouco. Então, quero colocar para vocês que a expectativa é grande no Conselho, eu tenho. Espero que a gente consiga fazer um trabalho no conjunto das entidades e com uma interface com a sociedade grande disso. A defesa da sociedade por parte do Conselho, eu acho que tem que ser a ênfase nisso, na valorização profissional e na colocação da arquitetura, do papel social da arquitetura e do arquiteto. Quer dizer, como é que a gente serve a população? Nisso, acho que a lei da assistência técnica é importante, mas que a gente tem que buscar outros mecanismos. Então, quer dizer, a gente tem que ver que nós temos três outras entidades nacionais preocupadas com a questão da formação, do exercício profissional, efetivo, da valorização da arquitetura enquanto cultura. E a gente tem que ver como é que esse quarto instrumento funciona nesse conjunto de coisas. já nasce de uma forma que não é de representação, já nasce nacional e que tem que ter uma estrutura leve, enxuta e que consiga construir efetivamente uma participação mais efetiva dos arquitetos na sociedade.